É correto afirmar, considerando os feitos sujeitos à competência do Tribunal do Júri, de cada sessão de julgamento, o escrivão lavrar a ata que será assinada pelo juiz-presidente e pelas partes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrar a ata, assinada pelo presidente e pelas partes.